A morte foi tomada de assalto de duas pessoas, dois meliantes, no dia 11 de 5, agora de 2021, chegando em passagem de pedra. Aí o senhor foi abordado por quantos criminosos? Dois. Armados? Armados. O senhor nesse caso estava ali nas proximidades de passagem de pedra e o senhor mora por ali, o senhor por acaso estava a caminho do trabalho, qual era a situação naquele dia? Ia para o trabalho, porque eu trabalho com o Edvaldo Filho. O senhor já tinha passado por uma situação como essa? Nunca, foi a primeira vez, então faz em Deus que seja a última vez. Foram agressivos com o senhor? Rapaz, foram um pouquinho, mas não foi muito não. Aí o senhor viu a arma de fogo, ficou assustado, eles mostraram a arma, foi possível identificar? O cara era um 38. 38? Estava na minha força. Após ter a moto roubada, o senhor procurou a delegacia? Foi, foi. Foi a delegacia e se emprestar o BO, fazer o BO. Boa notícia que o veículo também foi recuperado graças ao trabalho da polícia. Aí foi recuperada onde, a sua motocicleta? Foi ali na proximidade da EMA. Ali mesmo, logo perto da estrada raiz. Pelo que o senhor observou, ela está em perfeito estado? Tirar a ignição não presta mais, tirar a cabela, trocar a para a arma, pintar as rodas aí. Mas graças a Deus o bem está na sua mão já de volta, né? É, é o meu transporte de trabalho, né? É o ganha-pão do senhor. É, muito bem. Vai poder trafegar aqui novamente pela cidade de Mossoró e trabalhar novamente? É, se Deus quiser, não vai acontecer mais isso não, né?